O chefe da sessão de concursos da Escola Superior de Bombeiro Militar explica que as inscrições para participar dos exames na Ilha do Mel, no litoral e em Paranavaí, no noroeste, vão até a sexta-feira, 4 de outubro. Em outras localidades, as inscrições abrem no dia 21 de outubro e vão até 3 de novembro. As inscrições vão se dar através do site do Corpo de Bombeiros, o site institucional. Aí lá a gente tem o edital, a divulgação digital e também o formulário para o pessoal fazer a inscrição. Aí eles colocam lá os dados dele, questão de antecedentes, parte do ensino médio também. Aí ele pode escrever e a gente vai fazer um chamamento para a realização dos testes. O concurso tem 145 vagas abertas. Após a conclusão do curso, eles estão aptos a atuar na companhia de militares na função de guarda-vidas. Pessoas a partir de 18 anos, com o ensino médio completo, seriam esses os requisitos principais. Também tem questões de cunho, a pessoa não pode ter nenhum tipo de antecedente criminal, também que a gente faz esse tipo de seleção. Nesse curso de guarda-vidas civil também temos os testes físicos. Seria um aquátomo, que é uma parte de corrida, uma parte de nado e depois corrida novamente. Então todos os candidatos vão estar ali executando essas atividades de teste. Eles são classificados e depois eles são convocados a realizar o curso. O curso é basicamente um formato parecido com o de guarda-vidas militar, só que ele é mais reduzido. Então a gente tem um treinamento ali para eles também dessa parte de salvamento. Tanto porque eles vão auxiliar também alguns postos, algumas das localidades das praias do nosso litoral e também no interior. Então eles vão estar auxiliando os guarda-vidas militares. A gente tem todo um treinamento também específico ali para estar auxiliando a parte de prevenção e salvamento. As capacitações têm como objetivo treinar da melhor maneira possível os militares e civis que querem atuar em salvamentos na areia, no mar, em rios ou represas. A partir do momento que o guarda-vidas civil estiver apto do curso, ele tem a etapa de chamamento para a realização do estágio e daí também ele pode perceber uma parcela remuneratória ali também. Uma maneira que a gente tem de estar reforçando o serviço de praia com um efetivo extra.